E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar um recadinho muito especial. Já estamos na Semana Santa e nós do canal Beleza de Minas vamos acompanhar algumas festividades que acontecem aqui em Santa Maria do Sua Suíra. Na quinta-feira acontece a Missa do Lava Pés. Na sexta-feira, às cinco e meia da manhã, acontece a Via Saca. Às três horas da tarde, o Beijo da Cruz. E às vinte horas, oito horas da noite, acontece a procissão do enterro. E no sábado, acontece a Benção do Fogo Novo. E é claro que você vai poder acompanhar tudo aqui em nosso canal. Então fique ligadinhos com a gente no Beleza de Minas, especial Semana Santa. Eu te espero até no próximo vídeo, pessoal. Fui! Tchau, tchau!